Vamos lá rapaziada, mais um videozinho aqui de Dead by Daylight galera, e é isso mesmo, amanhã vamos ter uma resposta definitiva sobre o futuro do Dead by Daylight, no caso aí né, sobre meio que a próxima atualização né, porque até o momento não tem previsão para a próxima atualização, mas amanhã vamos ter aí uma novidade né cara, uma atualização sobre o futuro do jogo, beleza, então amanhã aí pessoal, acho que uma hora da tarde, eu vou abrir uma live aqui no canal, beleza, e vou jogar Dead by Daylight PC, porque faz tempo que eu não jogo né, até né, eles iniciarem a live deles aqui no YouTube, aí eu vou abrir aqui na minha live e nós vamos assistir juntos, beleza, porque pessoal, lá eles vão anunciar o que vai acontecer com o jogo, como assim acontecer com o jogo, se o jogo vai, sei lá, desligar esse servidor aqui, e eles vão lançar o da NetEase, porque todo mundo sabe galera, que o Dead by Daylight da NetEase, ele é mais otimizado, ele é, cara, ele é um sucesso do caramba lá na Asi, então cara, é incrível aquela versão, não fica falando essas baboseiras aí de gente burra cara, não é só gráfico cara, o jogo é mais otimizado cara, se tu for ver lá num vídeo que eles colocaram no YouTube, eles já falaram, o jogo foi otimizado para celulares com desempenho parecido quando o Galaxy S6, sendo que o nosso padrão, né, o global que a gente joga é para Galaxy S7, você tem que ter um celular com os requisitos né cara, no caso ali com desempenho parecido com o S7, o global, esse aqui que eu tô jogando aqui no vídeo, e quando o da NetEase é um S6, então foi reduzido, né cara, nos requisitos mínimos cara, então é muito mais otimizado, tem mais novidades, vai ter crossovers aí, com Death Note, isso e aquilo, ah, mas é anime, vai virar não sei o que, fica quieto, você vai continuar jogando jogo, não tá fazendo gracinha não hein, então amanhã a gente a gente se vê aí né, uma hora da tarde, beleza, não se esqueçam aí, fazendo esse videozinho aqui só para avisar né, a rapaziada que tá desesperada né cara, por conta da atualização, e lembrando galera, eu não sei o que vai acontecer no jogo, e eu estou aqui falando de rumores, beleza, então pode ser que lance a versão da NetEase e essa daqui acabe, ou a NetEase tome conta dessa versão e comece a trazer atualizações mais frequentes, ninguém sabe, então amanhã vamos ter uma atualização sobre o jogo, beleza, até o próximo vídeo então hein rapaziada, é nóis, valeu valeu